Depois que todo mundo já comeu, avisando o Marcela Rosa que está lá na sala dela, calma que daqui a pouco vai chegar também um pouco da jacalhoada. Estamos só esperando o prato chegar, tá, chefe? Porque está aqui a jacalhoada separada para a senhora. Olha, 12 horas e 3 minutos, vamos lá? Está preparado, Gisiel? Na minha casa, agora, no ar! A pergunta é qual é o nome do quadro que dá prêmios de segunda a sexta aqui no programa? Qual é o nome? Olha aí o recado. Agora premiado. Vamos voltar em definitivo com o Emerson Santos, lá do Santa Luzia. Eu quero ver se alguém vai errar essa resposta. Não é possível, hein? Emerson Santos, contigo. Tá bagunçado só aí, né? Olha, eu estou diretamente do bairro Santa Luzia, na zona sul de Manaus. E eu vou entrar aqui. Está assistindo? Tem certeza? Absoluta? Sim! E sabe a senha também? Sim! Ah, duvido. Deixa eu entrar aqui. Olha só. Estamos ao vivo aqui, baixinho. Estamos ao vivo. Cadê a colher, mulher? Qual é o teu nome? Isabela. Isabela. E o teu nome, qual é? Maria. De quem é essa bebê? É dela. Qual o nome dela? Mirela. Mirela. Olha que linda! Foca na Mirela. Ô, Mirela. E aquela ali, quem é? Irmã. Irmã? Qual o nome dela? Mayane. Mayane? Mayane. Mayane. Olha, gente. Tem aqui um cafezinho aqui, tá? A bolacha de motor. Olha a bolacha de motor, que delícia. É bom comer com café. Tem uma farofinha aqui. Essa farofa é no Natal, é? É. Tu que fez essa farofa? Não, foi minha mãe. Ah, sua mãe, né? Deixa eu ver aqui. Olha a panela de pressão ali. Olha só, gente. Gente, aí aqui na geladeira tem bolo, tem um vatapá. Vatapá tá bom. Maionese. Isso aqui é a papa da criança, é? Aí tem aqui... Hã? Ah, tem um negócio aí, né? Aqui também. Aí, olha só. Cadê uma colher? Traz uma colher pra mim, por favor. Por favor, traz uma colher, por favor. É claro. Olha aqui, ó. Eu tenho que ser o Emerson, né, gente? Olha só, panelão de gelo. Isso aqui é bom pra fazer... É... Isso é tudo do Natal. Olha aqui, ó. Mais gelo. Olha aí. Isso aqui deve ser mais gelo também. Cadê a colher? Deixa eu fazer o seguinte, gente. Esse aqui... Quem fez esse mousse aqui? Deixa eu ver. Sua quem? Minha mãe. Sua mãe. Deixa eu ver aqui, um pedacinho aqui. Olha só, gente. Deixa eu ver aqui. Eu não vou meter a colher de novo, não. Gente, que delícia. Ai, que delícia. Meu Deus do céu, que delícia, mulher. Bacana, né? É. Olha aí, gente. Olha só. Vai, baixinho. Vai, baixinho. Vai, baixinho. Foi! Gol! É casada? Não. Olha aí. Estão falando lá, que já dá pra casar. Olha aqui, tem uma batata, tem um cheiro verde. O que que tem nessa panela de expressão? Feijão. Feijão? O que que tá fazendo? A dona Maria. Dona Maria, deixa namorar a sua filha. É, a vó fazendo assim, ó. A vó fazendo assim pra mim. Máquina de lavar. Tem umas bandeirinhas aqui também. Olha! Eu gosto de macarrão. E esse macarrão é novo. E tem alho, tem cebola. Gente, bacana, né? Deixa eu ver a dispensa aqui. Panelas. Ei, eu tô sentindo falta de uma coisa. Hoje eu tô que tô. Tô sentindo falta de uma coisa nessa casa. Eu acho que não tem. Ah, tem. Mas vai aposentar. Porque é o seguinte. Qual é o nome do quadro que ganha prêmios de segunda a sexta-feira da prêmio no programa agora? Agora premiado. Tem certeza? Absoluta. Será? Sim. Certa resposta! Você acabou de ganhar. Olha só. Palmas, gente! Palmas! Você acabou de ganhar esse liquidificador lá da loja Variedade Salmo 91. E obrigado pela audiência, pela participação, tá bom, minha amiga? Obrigada. Tá certo. Beijo. Olha que linda. Feliz ano novo. Agradecemos aí em nome do grupo Ramaneves de Comunicação e também a TV em Tempo a audiência de... Olha que linda. Olha ela. Toda. Olha aí. Toda, toda. Que nenê linda. Obrigado, tá bom? Pela audiência, pela participação. Tô querendo levar essa farofa, hein? Vamos, vamos, criançada! Os curuminhos aqui no bairro Santa Luzia. Deixa eu correr aqui. Vamos ver aqui quem tá assistindo também a programação da TV em Tempo. O Agora, na minha casa, agora. Tem alguém assistindo aí? Tem? Tem alguém assistindo? Tem mesmo? Eita! Vou entrar aqui nessa casa agora aqui, né? Levando os prêmios da loja. Traz os prêmios, gente. Traz o prêmio. Traz o prêmio. Oi, tudo bom? Qual o seu nome? Greciane. Greciane, você mora aqui? Sim, moro. Posso entrar na sua casa? Posso, então vamos. Atenção, traz o prêmio. Vamos. É os curumis atrapalhando o baixinho, mas vamos que vamos. Subindo aqui na casa da nossa amiga. Né? O que que é aqui? Não, eu quero conhecer a casa, eu quero conhecer a cozinha. Liga aí a luz, liga essa outra luz aí, ó. É o seguinte, gente. Deixa eu ver aqui o que que tem de rango hoje. Olha só, rapaz. Que? Já era aqui? Já era aqui frito. Ai, que delícia. Hum, já era aqui fritinho, maravilhoso, deliciosíssimo. Olha que maravilhoso. Olha esse aqui. E esse aqui, ó, cozidão. Olha só, gente. Ninguém traz colher pra mim, né? Olha só. Aí tem um arrozinho, arroz escorrido. Olha aí, baixinho, arroz escorrido. E aí tem um feijãozinho aqui também. Deixa eu provar esse caldo. Deixa eu provar esse caldo aqui, ó. Top. Cadê? Cadê o copo? Cadê o copo? Suco. Vamos no suco. Abre aqui. Já tá adoçado. Eita, tomei fogão banho. Eu tomei fogão banho de suco. Coloca suco pra mim aí. Qual é o seu nome? Gracilda. Gracilda. Gracilda, você mora aqui? Moro. Ah, tá. É a sua mãe? Ah, tá. E essa família toda? Quem são? Minha família. São todas minhas filhas. Gracie, que é a Graciane. Ah, é tudo com Gracie? É, tudo. Graciele, Graciane, Gracimeire, Gracie Kelly. E a senhora Gracie? Gracilda. Gracilda. Um brinde pra vocês aí do suíte e do estúdio, tá bom? Top. Falta uma farinha. Gente, boa. É o seguinte, quem vai responder aqui a resposta? Vem. Vem, Panetone. Vem, Panetone, pra mim. Vem, Panetone. Pronto, tem Panetone, tem muitas delícias aqui. Gente, em nome da TV em Tempo, queremos agradecer a audiência de vocês, a participação. Vocês sempre estão assistindo a nossa programação. Agradecer de coração esse carinho, tá bom? Tá bom. A gente também queria agradecer muito por estar participando do programa. Agora quer ganhar prêmio? Sim. É o seguinte, qual é o nome do quadro que dá prêmio de segunda a sexta-feira? Agora premiado. Tem certeza? Absoluta. Será, mulher? É, ele mesmo. Ganhou! Ganhou esse ferro da loja Variedade Salmo 91. Obrigado pela audiência, tá bom? Obrigado a vocês. Obrigada pela presença. Tá bom. E um feliz ano novo pra vocês, tá bom? Cadê a TV? Onde está a TV? Onde está a TV? Deixa eu ver aqui a TV. Aqui, ó. Estamos ao vivo aqui, ó. Estamos ao vivo. Aqui mostra a TV aqui. Tudo bem com o senhor? Qual o seu nome? Adriano. Adriano, olha aí. Estamos ao vivo aqui nessa TV. Né, Bastinho? Agora é o seguinte, já está faltando mais um prêmio. Gente, obrigado. Feliz ano novo, tá bom? E o suco está top. Agora é o seguinte, tem mais um prêmio, tá bom? Da última casa da loja Variedade Salmo 91. Eu quero dar um recado pra você. Você é nosso telespectador. Vem aí uma mega promoção do programa agora em Variedade Salmo 91. Vale compras maravilhosos. Então fique atento aí. Segunda-feira tem R.O. também. Eu estarei em alguma casa na segunda-feira. Dia 1º de janeiro de 2018. Eu estarei ao vivo diretamente de alguma casa também. Agora, segunda-feira, você pode participar através das nossas redes sociais. Instagram e Facebook. É aí? Então, mulher, pelo amor de Deus, tem escada. Eu não vou cair aqui, não. Pera aí. Deus o livre. Eita! Tudo passada. Olha o cachorro, segura o cachorro. Cala a boca, cachorro. Cala a boca, cachorro. Pronto. Então, menina esse escurumim. Eita, vamos subindo. Sobe, sobe rápido. Sobe rápido. Olha aí, olha só que bacana. E aí, tudo bem com o senhor? Vamos subindo. Aqui é o Prózami, tá bom? Da Bethânia. Estamos aqui também. Nesse conjunto de apartamentos também. A mulher mora no último andar. É todos os seus filhos, né? Não. É tudo teus filhos, mulher? Não, não. Tem quantos filhos? Tenho quatro. Qual é o teu nome? Grace Kelly. Grace Kelly. Então, vamos, Grace Kelly, entrar na sua casa aqui. Estamos ao vivo aqui nessa TV aqui, ó. Estamos ao vivo. Tem um pãozinho aqui. Tem um negócio de uma farofa aqui. Pão. O que mais? O que mais? Cadê a cozinha? A cozinha aqui? Tem alguém na cozinha? Não. Eita, liga a luz aí. Liga a sua luz. Olha! Como uma deusa. Olha a deusa. Olha, olha, olha. Eita, milho. O que tem nessa panela aqui? Abre essa panela. Vamos já. Ah, já. O que é isso aqui? Ah, olha, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui, tinha o que aqui? Frango? Frango. Frango. É o seguinte. Aí, taca a farinha aqui, faz um farofão aqui, ó. É uma... Não é isso? Isso mesmo. Pensando que eu sou cozinheiro, mulher. E aqui, aí aqui tem o arroz. Arroz. Esse arroz é de ontem? Ontem à noite. Ontem à noite. Estou sentindo o cheiro. Agora esse milho aqui, hein? Que maravilha, né? Cadê a frigideira do peixe? Olha a frigideira do peixe! Olha aí, ó. frigideira do peixe. Tá pensando o quê, gente? É o seguinte, minha amiga. Aí tem a máquina de lavar. Eu sei. Tem quarto aqui, ó. Olha, tem três quartos. Dormindo. Meu esposo tá dormindo. Todo mundo dormindo aqui, né? Tá certo. É o seguinte, minha amiga. Qual o nome do quadro que você ganha prêmio de segunda a sexta-feira? Eu não me agarro. Não. Eu não vou falar. Presta atenção. Se errar, não vai. Agora é premiado. Olha aí, ó. Qual é o nome? Agora é premiado. Tem certeza? Sim. Eu acho que não é, não. É sim. Não é, não. É sim. Eu acho que não é. Eu acho que é. Tem certeza? Sim. Ganhou! Ganhou da loja Variedade Salmo 91. Essa linda... Até com preço. Essa linda panela de impressão. Olha aqui, é transparente a tampa, tá? Você vê o cozimento, tá bom? Pois é, né? Aqui, ó. Tá pensando o que, minha amiga? Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação. Desejar um feliz ano novo pra você e toda a sua família e lhe agradecer essa companhia. Muito obrigada, tudo bem. Quer mandar beijo pra quem? Rápido. Ah, mandar beijo pra uma amiga minha que faz. Ela já tá me ligando, perturbando a Suellen. Suellen, tu tá devendo ela? Não, mas ela quer... Suellen, ela vai te pagar. Ela viu na televisão. Sim. Tá pedindo beijo. Deixa eu encerrado aqui. Olha o fly, olha o fly. Fly, olha o fly. O grande fly. É o seguinte. Tchau, criançada. Gente, é o seguinte. Sexta-feira eu volto ao vivo de algum ponto da cidade de Manaus, em algum bairro da cidade de Manaus. Agora, Márcia Lasmar. É o seguinte. Você gostou do seu presente na loja Variedade Salmo 91? E mostra pra gente que foi que mandaram pra você esse presentão. Um presente muito bonito, de bom gosto pra Márcia Lasmar. Eu volto contigo. Sexta-feira eu volto. Eu volto com muita alegria na sua casa, ao vivo, em alguma zona de Manaus, em algum bairro de Manaus. Tchau! Obrigada, Emerson. Olha só aqui, gente. A pessoa dá aquele golpe, né? No pessoal lá do Salmo 91, que o Emerson tava lá, ao vivo, na loja, na última sexta-feira. E ele tava mostrando os fichários. Aí eu falei, traz um fichário pra mim. Traz um papel de fichário ali aqui, ó. Olha aqui os cadernos, olha. Muito obrigada, povo lá do Salmo 91. Lembrando que esse fichário vem com uma bolsinha. Tem também aqui um local pra você guardar os papéis aqui, olha. E todo o material escolar você encontra lá na Salmo 91, tá? Eu já tenho o meu fichário porque eu adoro um fichário. Olha, gente, deixa eu dizer. Na próxima semana, na sexta-feira agora, né? Na sexta-feira, o Emerson estará na Zona Norte, no bairro Nova Cidade. Atenção, Nova Cidade, porque o Na Minha Casa agora vai invadir a sua casa aí na Zona Norte e vai comer a tua comida. Não adianta, não. A gente vai pro intervalo e volta já, já. Não saiu aí, não. A gente vai pro intervalo e volta já, já. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma